Fala galera, Hitoki por aqui e hoje trazendo pra vocês a gameplay de Insurgents Sandstorms Só que hoje a gameplay é um pouco diferente, a gente vai estar jogando num mod chamado ISMC, que é um mod do Insurgents recente que foi lançado E ele muda o jogo completamente, onde você tem diversas novas armas, diversos novos mods pras armas Você tem diversas configurações que o jogo normalmente não tem e aumenta muito a quantidade de possibilidades que você tem no jogo Pra você poder fazer as missões Nesse gameplay de hoje a gente vai estar jogando com o pessoal do Lar dos Operadores Que é um outro canal do Youtube que se você não conhece, eu recomendo você muito conhecer se você gosta de gameplay tática Eles estão fazendo um trabalho excelente lá com diversos jogos como Insurgents e entre outros Essa gameplay a gente fez no Mapa Ministry à noite, então com visão noturna, sem nenhum tipo de informação na tela Dizendo quem é amigo, quem é inimigo, só com a comunicação do Discord Falando o mínimo possível e o mais direto possível Pra trazer o máximo de realismo na gameplay Então dá um confere e não esquece de se inscrever no meu novo canal Que vai estar no primeiro comentário desse vídeo Aonde eu vou começar a postar os vídeos somente lá Esse provavelmente vai ser o último vídeo desse canal que eu vou estar postando Então não esquece de se inscrever no novo canal Valeu, muito obrigado Segue o vídeo Eu vou começar a postar os vídeos Fora, recarregando. Aproximando do objetivo. Plantando. Dispositivo em posição. Hora da área de explosão. Cobertura. Coluna dupla. Coluna esquerda do Papa 2 da direita. Coluna direita. Coluna direita. Coluna direita. Coluna direita. Coluna direita. Coluna direita. Ei, ei, ei! Estou rodando. Retaguarda. É no andar superior. Coluna direita. Estou bom para o apoio de energia. Não se acima. Múltiplos contatos na retaguarda. Aconteceu. Ficando. Preciso de recarregar. Coluna direita. Estou rodando! Estou rodando! Estou rodando! Estou rodando! Estou rodando! Estou rodando! Para abrir a escada. Está rodando! Estou rodando! Carregando? Carregando. 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 Eu pego para defender os senhores, com atenção toda volta Eu pego em posições defensivas Capa 1 no trabalho à esquerda, Capa 2 à direita Capa 1, 2 Muitos pontos de contato na escada Ganada na escada Limpo Ganada no saguão Ah Oh Ah 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 I Need a reload I Need a reload Ah 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 Granada na sua igual Ah 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 Frague! Frague! É isso. Se você curtiu, não esquece de se inscrever no meu novo canal, no primeiro comentário desse vídeo. Não esquece de deixar aquele like, deixar o comentário para ajudar a divulgar esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Fui.